Texto do dia A Busca por Deus Compartilhado na página do Facebook Grupo de Estudo Espírita Paz e Luz Allan Kardec A Busca por Deus Texto compartilhado pela membro do grupo de estudo Serlene Paiva Em todas as épocas da humanidade não houve cultura, povo, tradição Que não tivesse um sentimento profundo a respeito da divindade No início esse ser superior era confundido com suas obras Por isso a ideia de que eram muitos Eram deuses em ação A tempestade, as borrascas do mar, a erupção do vulcão Ademais eram concebidos como quase humanos da sua aparência Nas suas paixões, desejos, anseios Na dificuldade de transcender o pensamento A ideia da divindade não se afastava daquilo que estava ao alcance dos sentidos Foi a maturidade perante a vida Que permitiu o entendimento do monoteísmo De um Deus criador de tudo e de todos No entanto, ainda se tinha a concepção desse Deus Como vingativo, capaz de imputar castigos Um Deus que ficava à espreita das minúcias da vida dos homens Condenando uns e outros conforme seu humor Como um ser em constante vigilância A ideia de Deus era de alguém a se temer Considerando que a qualquer momento Sua ira poderia despicar sobre a humanidade Por qualquer infração cometida Então ele chegou Veio das terras da Galileia Cantando as grandiosidades das obras de Deus E chamando-o de pai Como o irmão maior Ensinando a lição Para os mais pequeninos Trouxe a mensagem De que o pai é misericórdia e bondade Provindo todas as necessidades Dos seus filhos A partir de sua mensagem Deixamos de temer a Deus Passamos a buscá-lo Como o pai Sempre pronto a auxiliar E amparar Os que criou E sustenta por amor E é esse Jesus Que nos convoca A fazer A nossa parte A assumir Nossa responsabilidade Perante o mundo Não nos acomodando Em ócio Improdutivo Alerta-nos Afim De que não caiamos Na ilusão De um Deus De milagres infantis Que dispõe De forma favorável Cedendo A leves Sagrados E oferendas Contudo Também nos acalma O coração Nos dizendo Para que não nos inquietemos Com o amanhã Pois a cada dia Basta sua própria Preocupação A partir de então Começamos a compreender A grandiosidade De Deus E sua providência E mesmo quando imaginamos Que algo nos falta A aparente carência Nada mais é Do que a oferta Da providência divina A nos oportunizar Crescimento É verdade que Prosseguimos Entendendo Deus Das mais diversas Formas Cada qual conforme Seus valores E necessidades Íntimas Entretanto Antes do Galileu Ninguém cantara Com tal clareza As glórias Do reino Dos céus Os recursos Da providência divina E sua bondade Inexcedível Também ninguém Depois dele Conseguia viver Em tal pureza Seus ensinos Do pai Um exemplo Incomparável Assim Caminhar Até Deus É atração Inevitável Pois que Trazemos Sua essência Em nossa Intimidade Como filhos Dele Porém Não chegaremos Ao reino Dos céus Senão Através Do celeste Pastor Jesus Ao se apresentar Como caminho A verdade E a vida Estabelece-se O roteiro Seguro Para que Consigamos Entender A Deus Em plenitude Edificando O seu reino Na intimidade De nosso coração Redação Do momento Espírita Em 31 de julho De 2023 Gratidão Por assistir Este vídeo Beijos De luz Deus abençoe Seu lar Paz Profunda Tchau 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 Tchau